A mega-operação em todo o sudoeste do Paraná foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Em Pato Branco, forças da Polícia Civil, Polícia Militar e Batalhão de Fronteira já cumpriam apreensões e mandados de prisão a pessoas ligadas ao tráfico de drogas. A operação cumpriu 159 mandados judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região sudoeste do Paraná. Participam mais de 500 agentes das Polícia Civil, Militar e Penal, além de cães e helicópteros da Polícia Militar do Paraná e também da Polícia Civil. A ação acontece simultaneamente em Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santo Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino, além de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com as investigações, o grupo comandava o tráfico de drogas com foco nos municípios de Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. A ação busca pessoas também ligadas a outros crimes, como roubos e homicídios. Alguns dos alvos são criminosos já presos, que continuam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário, contando com a ação externa de indivíduos que fazem parte da organização.